Não, mãe, eu vou ficar suave. Por que tu tomou banho? Por que ele tinha tomado isso? E tu achou que eu ia embora? Vai, dois pra cá. Dois pra cá. Rápido. Pronto. Uma professora dessa eu não preciso de nada, sabe? Vai pra trás, vai pra trás. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu pai amado. Um beijinho pra melhor. E vai. E vai que tudo é bom. Um beijinho pra melhor. Estrelaira, que é uma vida, é o que caô tem hoje sem você de aqui. Me apaixonei de me entregar. E a minha voz não se話ava com o seu filho. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Sai! Aaaaaaah! Sabe o que é? Seis meses sem beijar uma boca é heroína! Véi! Vai, vai, deixa mais! Deixa mais! Vai! Sabe que é muito bom se não beijar seis meses? Para! É seis meses, véi! É três meses! Eu vi ele segurando ela, eu achei que ela tinha quase caído e ele segurou ela. Mas quase que ela caiu. Semarro. Um ano. Assim. Se você me disser assim, você vai entrar no BBB. E na primeira festa você vai ficar com cara, eu ia dizer, de jeito nenhum. E o Manoel ganhou meu coração por ser exatamente do jeito que ele é. Eu falei assim, Deus, eu não vou me relacionar com ninguém. E a próxima pessoa que eu me relacionar, eu espero que seja a que você quer ir para a minha vida. Tipo, o resto da minha vida. Se eu estou indo com esse propósito, vai que Deus põe uma pessoa com o mesmo propósito que eu assim. Foi isso que me rolou. O Manoel não entende assim de primeiro, né, linda? Tem que ter uma paciência, explicar. Não tem problema. Pode ter certeza que tem. É como se ele me... Eu não... É como se ele me desse tipo assim, vai... Eu termino o agora. Pois eu estou suando. É isso. A pessoa com mais personalidade ali é viva. Nossa amiga, eu estou em dúvida. Existem duas personalidades dentro de mim. Uma é a parte responsável e a outra é a parte que gosta de dançar, de curtir. Rir, cara. Nem que seja forçado. Eu estava rindo. Não, agora eu estou rindo. Nossa senhora. Esse não é o momento de me beijar. Existe um momento para eu te abraçar e te beijar? Ah, velho. Ai. Começou o drama ali é o mexicano. Você acha que eu dou muito carinho para ela? Para, me dá um beijo. Eu quero te dar um beijo, sério. Eu fodei com vontade de te dar um beijo. Não. Às vezes eu sou meio arisca mesmo, em relação a grude assim. Amiga, não dá para eu ficar três meses fazendo as vontades da pessoa só para não parecer chata. Lindo, me larga. Não, lindo, é sério. Para, me dá um beijo. Tá bom, eu vou dar, vou dar, vou dar. Em outro momento, cinco segundos, talvez quinze. Não tem nada de ressentimento ali. Da parte dele, sim. Ele sofre, às vezes, olhando. Eu acho que a Vivian se arrependeu. E toda vez que eu passo perto deles, eles estão brigando. Vocês acham que a Vivian vai terminar com o Manuel? Todo mundo disse sim. Manuel foi o único que disse não. Acho que a gente tem que dar uma maneirada nessas nossas discussões.